Rua Lucas do Rio Verde, bairro Novos Campos, aconteceu um fato que chamou a atenção da equipe do Balanço Geral. Aqui, duas mulheres, elas acabaram entrando em uma discussão e uma, a mulher, a comunicante, a vítima, tinha 18 anos de idade e um filho que estava com ela na bicicleta de 1 ano e 10 meses de idade. O fato aconteceu em um complexo de kitnets aqui desse bairro Novos Campos e o fato aconteceu ontem por volta de 9 horas da manhã. A informação que nós obtivemos, e também foi repassada para a Polícia Militar, é que a mulher estava chegando em casa, chegando nesse complexo de kitnets e essa mulher que agrediu é vizinha dessa vítima. Quando a mulher chegou em casa, ela recebeu um tapa no rosto dessa mulher, que apenas foi identificada como Denise. Essa Denise deu um tapa no rosto dessa vítima, que foi ao chão junto com seu filho de 1 ano e 10 meses de idade. Depois, Denise pegou um cabo de vassoura e acabou ainda agredindo o filho dessa mulher de 18 anos, que foi agredida com vários golpes de vassoura. Depois disso, a mãe, juntamente com o filho, foi à delegacia, prestou depoimento e narrou todo esse fato ocorrido aqui no bairro Novos Campos, na rua Lucas Rio Verde. Esse fato aconteceu ontem por volta das 9 horas. Isso chamou a atenção do Balanço Geral e nós viemos aqui mostrar esse fato, essa violência. Segundo ainda a própria comunicante, a própria vítima que sofreu essa agressão, ela disse que desconhece o porquê essa mulher ficou tão furiosa. Em dado momento, Denise ainda disse para essa vítima, que acabou ainda sendo agredida, que iria acabar com a vida dela. A mulher agora continua com medo, está com medo, mora logo ao lado dessa agressora, o que deve ser feito. Nós estamos acompanhando o caso e iremos trazer mais informações atualizadas ainda sobre esse caso que repercutiu aqui no bairro. Com imagem de Lucas Torres, o senhor Naldo Gasteira retorna para o Balanço Geral.